Olha, o número de acidentes envolvendo escorpiões na região preocupa, viu? Em Rio Preto, em média, duas pessoas são picadas por dia na cidade. E para tentar diminuir o problema, a Vigilância Ambiental tem realizado ações e mutirões de limpeza, além de feiras educativas nas escolas. Josiane foi picada no rosto enquanto dormia. Assustada, correu para o pronto atendimento depois de ver que o ataque tinha sido de um escorpião. A gente toma todas as precauções achando que a gente vai evitar o acidente, né? E nem assim eu consegui evitar, por uma situação que não é culpa minha. A dona de casa já colocou telas nos ralos, tapetes nos rodapés das portas, ergueu os móveis da sala, fez o que podia para tentar se livrar dos escorpiões. Mas os animais peçonhentos não param de aparecer na casa dela. Eu não tenho mais paz para sentar numa mesa e ficar com os pés para baixo. Eu não tenho paz para sentar no meu sofá e assistir uma televisão. E eu não tenho paz para dormir. Como que eu trabalho no outro dia? De acordo com a Secretaria de Saúde de Rio Preto, este ano já foram registrados 780 ataques de escorpião na cidade. Em média, duas pessoas são picadas por dia. Como forma de diminuir o problema, a Vigilância Ambiental de Rio Preto tem realizado uma série de ações, entre elas os mutirões de limpeza e as feiras educativas nas escolas. A gente quer que a população esteja orientada em relação a isso. Então a gente entende que a educação é o melhor caminho. Se você educar as crianças agora, a gente consegue que esse manejo seja feito, as crianças levam isso, elas têm um conhecimento aqui na prática do que está acontecendo e elas levam isso para casa. Nesta escola, os alunos de 6 e 7 anos de idade aprenderam sobre as formas de evitar algumas pragas urbanas, principalmente o mosquito da dengue e o temido escorpião. É que não pode chegar às coisas ao gado, senão ele entra. Não pode deixar brinquedo esparramado, porque senão ele se esconde lá. Você não pode deixar toda a casa suja, você tem que chamar o adulto, porque ele mora em todo lugar, quando ele estiver no brinquedo. Teve palestra, análise no microscópio, observação do animal vivo e brincadeiras educativas. O chefe do Centro de Informações e Assistência Toxicológica do Hospital de Base de Rio Preto reforça que em caso de acidente, a orientação é procurar ajuda médica. Em crianças com 10 anos ou menos aqui no estado de São Paulo, a recomendação é que ela vá para algum lugar que tenha soro. Porque caso venha a ter necessidade, o soro já está à mão, não precisa ser encaminhado. Então, abaixo de 10 anos de idade, você deve fazer o atendimento e o acompanhamento à evolução num local que tem soro. No estado de São Paulo são vários locais que tem soro, aqui em São José do Rio Preto é o hospital de base. É isso aí, gente. Importantíssimas essas orientações, mas vale lembrar também, né, que sempre ao calçar ali o seu sapato, né, vai mexer com a roupa que ficou ali no canto, sempre dá uma olhada, dá uma chacoalhada, porque eles ficam escondidos, né, e é nessa hora que às vezes acontecem os acidentes. Então, todo cuidado é pouco. É isso aí, gente.